O que você vai acompanhar no vídeo de hoje é o apanhado do que foi esse dia que não acabou. Começando as entregas, eu tô atrasada. Tá muito ruim o cabelo, tô sem pentear, eu tentei dar uma melhorada, mas não deu muito certo não, tá? Leon acabou de acordar e foi fazer formatação do PS Vita, que a gente vai... Não, tem que entregar pros caras, tipo assim, com restauração de fábrica, né? Não posso entregar. Aí eu fui apagar a coisa do cartão de memória e restaurar o sistema pra quando o cara desce a partida, assim, é como se ele tivesse PS Vita Novo. A placa da Vermídia vai para Roraima. Vai pro Charles, de Roraima. O Xbox vai pro Thiago, de São Luís do Maranhão. Tô me sentindo uma doadora de órgão, sabe? Aquela coisinha que tá se despedindo do coração. Acho que nenhum doador de órgão se despede do coração. É, pior, é verdade. E eu não tô doando, eu tô vendendo. Não, é bem diferente, desculpa, tá? A comparação foi mal. Eu acabei de acordar, fui dormir ontem às duas da manhã respondendo e-mail. Eu tô me sentindo daqueles caras no sudeste asiático que quer comprar um iPad e aí doa um rim. Pronto, é melhor, é melhor comparação. Porque ele tá vivo ainda. Eu tô atrasada pra encontrar o comprador do PS Vita no shopping. Então, tchau! Esse aqui é o curitibano que ficou com o PS Vita do Leon. O que você achou? Achei bem legal, eu nunca tive um, né? Então é a minha primeira experiência com um PS Vita desse, né? A gente espera que você se divirta o tanto que o Leon se divertiu com ele, viu, Jonah? Imagina, imagina. Bom, agora a despedida do PS4 que nos deu tanto trabalho. E ele vai ficar em boas mãos do Fábio e do Marcelo. Aê, tô passando o filho, tá, da madrugada. Gente, obrigada, viu? Eu tô tentando chegar em casa. Fui procurar a embalagem pra mandar o Xbox pra São Luís do Maranhão porque nos Correios não tem caixa grande. E a gente não quer mandar desprotegido, só na caixa do console mesmo. Problema, estamos atrasados agora. A mulher do banco acabou de ligar, dizendo que a gente tem que assinar uma papelada hoje. E o Leon vai me matar porque ele queria gravar The Sims. Que leva só três horas pra editar. Lascou, viu? Lascou. É o seguinte... Ó o que o Leon apronta. Ó o que o Leon apronta. A minha mesa. Eu tô trabalhando, resolvendo problema de e-mail. Ó o que o Leon apronta. Eu rodei quatro agências do correio atrás de caixa. Não achei o tamanho da caixa que cabe o Xbox. Aí, eu fui a uma loja de embalagens. E comprei um monte de embalagem grande que eu vim carregando na rua. As pessoas me paravam. Moça, você precisa de ajuda? As pessoas diziam compadecidas da minha situação. Porque elas viam que era difícil carregar. Aí, eu chego em casa. E eu me livrei das coisas. E eu não tenho a menor ideia de onde eu coloquei as duas caixas. Pra empacotar o Xbox. Que vai pro Maranhão, pro Thiago. Abraço, Thiago. Quem, quem? Já compraram o 3DS? Já. 3DS XL. Já compraram o 3DS? Já compraram o PS Box? Já compraram tudo? PS Box? Xbox? Xbox? Xbox, PS4 e eu sumi com as caixas. Que raios! Aquela caixa ali? Não, é caixa grande pra caber o Xbox. É uma dessas, Nilce. Não é, é de 50, 60. Você não trouxe então. Não vi você chegando com nada de cima. Peraí, deixa eu ver se eu deixei do lado de fora. Onde é que tava, Nilce? Do lado de fora. Tá aí a caixa da Nilce. Thiago, eu vou abraçar essa caixa. E com esse abraço, eu estou mandando pra você. Esse box, esse PS Box do trabalho. Xbox? Xbox 4. Mas vai caber, né? Bom, além do Xbox que coube na caixa e foi despachado, eu fui a última pessoa a sair do correio hoje. Eu também despachei hoje o Nintendo 3DS. Foi pro Douglas, em Minas Gerais. Aqui tem mais coisas que a gente vai despachar. É isso que vocês estão acompanhando de perto a nossa maratona. Eu não vou poupar vocês de toda essa logística. Esse canal é um canal da nossa vida, então... É o que tá acontecendo na nossa vida, então... Mas tá sendo legal, o soldão vendeu bem. Se por acaso não respondeu o seu e-mail perguntando se já foi vendido, é porque já foi vendido, tá bom? Desculpa. Dois anúncios importantes. Hoje, no canal Coisa de Nerd, que vai... Um vídeo vai sair meio tarde, porque o Leon ainda está produzindo. É a revelação do local pra onde nós vamos nos mudar. Finalmente nós temos possibilidade de divulgar isso. E será hoje. E o segundo anúncio importante é... Eu não vou vender o Jaime. Aí eu fui apagar a coisa do cartão de memória e restaurar o sistema. Aí eu fui apagar a coisa do cartão de memória e restaurar o sistema. Nem colocar os dados. Eu não sei porque ele se corrigiu três vezes pra falar, sendo que na edição eu ia sacaneá-lo e colocar ele se corrigindo. Eu não sei porque ele se corrigiu três vezes pra falar, sendo que ele se corrigiu três vezes pra falar.